Gente, estamos aqui no Hospital Municipal aqui em Canhutinho. Hospital. Tá tendo uma campanha aqui do Outubro Rosa. E a gente vai filmar aqui pra fazer... Pra postar no nosso canal, gente. A campanha do Outubro Rosa. Aqui no Hospital... Microregional de Canhutinho. Olha aí, ó. Nossa enfermeira Cícero. Tá aí, ó. Abraçou a causa aí. Olha aí, gente. Outubro Rosa. Começou a campanha aqui em Canhutinho. Cadê a diretora do Hospital? Vou filmar ali também. Tá sendo feito ali o autoexame também lá lá lá. Estão fazendo exames lá lá também. Tá o pessoal fazendo o autoexame. Pode falar. É muito importante, né? Não só para nós mulheres fazer o autoexame, mas também os homens. Porque o homem também pode desenvolver o câncer de mama. Então é muito importante que o homem também faça o autoexame, né? E a gente está aqui hoje abordando essa causa que é muito importante sobre o câncer de mama. Nós também estamos abraçando a causa, porque, como a colega já falou, não só a mulher que tem câncer de mama, mas o homem também pode desenvolver. Então nós, homens, também precisamos abraçar essa causa. Nós queremos saber que nossa enfermeira Salete fale alguma coisa sobre aqui o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, né? Olha, já falei, minha filha, eu falei. Olha, o pessoal chegando aqui. O Hospital Microregional do Criotinho, fazendo alusão ao Outubro Rosa, com toda a nossa equipe, com essa Brits orientando homens que também podem ter o câncer de mama, mulheres, com toda a nossa equipe. Nossa enfermeira Salete, nossa coordenadora, Natália, nossa psicóloga, Cíntia, nosso técnico, Valdomiro, Cícera Filha, nossa técnica, toda a nossa equipe envolvida nesse momento tão importante. A gente sabe que o ano todo é tempo de se cuidar, né? Mas a gente tem um dia especial, nesse outubro, para poder, então, conscientizar as pessoas da importância de se cuidar as mulheres. Salete está aqui realizando o autoexame, aqui nas mulheres que estão com esse desejo de realizar hoje. Também estamos realizando ventoterapia para mulheres profissionais e usuários do nosso vício. Inclusive hoje também teve homens que se pontificaram também de fazer o autoexame. Muito importante, foi muito importante também, né, saber que teve homens que foi fazer o autoexame. Exatamente, inclusive alguns deles disseram homem, câncer de mama. Muitos não sabiam que poderia desenvolver o câncer de mama. Levaram todo o material educativo para suas esposas, suas filhas, suas vizinhas, enfim, as mulheres que tiveram a oportunidade de serem orientadas. E o homem também pode orientar também a esposa, porque muitas das vezes elas também não querem fazer. Mas o homem também pode conscientizar a esposa a fazê-lo usando de mama. Tem muita gente que tem preconceito, né? Tem muitas pessoas que tem preconceito e também tem aquelas pessoas que sabem que as pessoas, muitas das vezes, ou no desenvolvimento que a gente tem, na saúde, muitas pessoas ainda ignoram essa parte. Acho que muitos não sabem que podem desenvolver o câncer de mama. A gente também está fazendo sorteios de sessões de ventoterapia e aliviando dores musculares, tensões. É uma desintoxicação do organismo. Aí, chega mais, a gente faz um sorteio, você já pode ser beneficiada com uma sessão de ventosa. Muito bem. A gente, a criatividade que fizeram aqui, ó. Aqui nós estamos na sala do NEB, é o Número de Educação Permanente, aqui no Hospital de Canhotinho. Nesse espaço, hoje, nós estamos proporcionando a ventoterapia, que Simone vai falar um pouco para as mulheres. A ventosoterapia, ela funciona como uma desintoxicação do organismo, onde a gente faz, coloca, provoca uns vagos na pele e alivia dores e tensões musculares. Aí, se você vier hoje aqui, a gente já pode estar fazendo uma sessão com você. Olha que bonita aqui. Aqui nesse espaço também, a enfermeira Salete está realizando o autoexame. Então, você que tiver querendo fazer o autoexame hoje, venha, fique à vontade aqui no hospital. Nesse espaço, o Tênis está sendo apolhido e será muito importante para você. A gente sabe que a prevenção é fundamental. Então, vamos lá. Beijito, eu quero agradecer a toda a equipe do hospital Pelo vídeo, muito obrigado E valeu Kátia Muito obrigado pela gravação Estamos aqui com mais uma mulher Que está aguardando para realizar o autoexame Você sabe da importância, é verdade De realizar o autoexame Estamos aguardando a enfermeira Salete para mais uma sessão Muito obrigada, até a próxima Cicinha Essa congrega aqui representa o Outubro Rosa Aqui estamos no hospital em Penhotinho Hospital Mico Regional de Penhotinho Abortando essa causa, abraçando essa causa sobre o Outubro Rosa E orientando as mulheres Mais uma vez, quero deixar aqui bem claro Que a gente vai orientando não só as mulheres Mas orientando também os homens Que eles também podem desenvolver o câncer na rama E é muito importante, muito importante E eles também fazerem o autoexame Inclusive, né Cícera, essa manhã a gente teve a participação de vários homens E acharam muito importante Muitos deles até comentaram que não sabia que o homem também poderia desenvolver o câncer de mama Então a gente abordou alguns homens que passaram por aqui E eles se frutificaram de fazer e foram fazer o autoexame Então isso é muito importante E muito importante a gente estar abordando essa causa hoje Falando sobre o câncer de mama Estamos aqui, minha gente Venham pra cá fazer o exame de vocês também Já falei sobre a importância do câncer de mama para ela E ela também ficou muito interessada E ela quer fazer também o autoexame sobre o câncer de mama Hoje a gente está falando sobre o Outubro Rosa Estamos orientando as pessoas a fazer o autoexame Sobre o câncer de mama É muito importante, não só para as mulheres Mas também para os homens fazer o autoexame do câncer de mama Se a senhora estiver interessada de fazer isso e nunca fez Se não tem conhecimento do que é câncer de mama Temos a enfermeira Salete Que está fazendo o autoexame aqui na salinha aqui ao lado Se a senhora se sinta interessada E querer saber mais sobre o câncer de mama A gente está à sua disposição, tá certo? Nós só não podemos procurar